Olá pessoal, aqui é a Vivis, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lillipop Carimbos e hoje eu tô aqui pra convidá-los pra dar uma passadinha lá no meu canal, o canal Scrap Vives pra vocês acompanharem o passo a passo desse cartãozinho aqui, super brilhoso, super cheio de glamour e de brilho que eu fiz utilizando esse kit maravilhoso de carimbos da Lillipop, da linha da Scrapbook by Tummy é um kit de carimbos muito legal, com motivo floral, uns florais grandes, que dá pra preencher bastante não só uma frente de um cartão, mas também uma página de Scrapbook muito legal mesmo pra fazer o sentimento desse cartão, eu utilizei esse outro kit de carimbos da Lillipop que é lançamento também, assim como esse da Scrapbook by Tummy, eu utilizei esse sentimento aqui e assim como esses kits de carimbos, tem outros modelos super legais na lojinha da Lillipop eu convido vocês pra darem uma passadinha lá a gente vai deixar o link da lojinha e o link pro vídeo com o passo a passo do canal na descrição do vídeo e eu convido vocês também que estão por São Paulo, na época da Mega Artesanal pra dar uma passadinha lá no stand da Lillipop é isso aí, a Lillipop vai tá com o stand na Mega Artesanal com todos esses kitzinhos de carimbos lá disponíveis pra vocês e a gente espera a visita de vocês lá Obrigada, até a próxima e tchau, tchau!